E aí, amizados, beleza? Eu sou o Gibi, e tô aqui com o clássico do Nez, DuckTales... Uh, uh... Peguei o tempo certinho da música, né? DuckTales do Nez, primeiro jogo. O jogo é muito bom, a Capcom realmente sabia fazer. Um jogo que tem uma jogabilidade interessante e a música bem marcante também. Vamos na dificuldade mais alta. E é o seguinte, esse jogo eu joguei ele algumas vezes na alocadora. Porque eu não tinha Famiclone, né? Eu falei lá no vídeo do Circus Charlie e tal, que tinha jogado, mas era... O Guinho foi sequestrado. Salve ele, por favor. Eu não, eu quero o meu dinheiro, ele que se arrompe. Aí, assim, eu jogava na casa de amigos e tinha um primo que tinha um Fandam System, então... Mas eu acho que ele não tinha esse DuckTales, não. Eu lembro de jogar na casa dele o Ninja Gaiden. É desgraçado. Ninja Gaiden 2. Esse era o que eu lembro de jogar. Ih, rapaz, tô quase morto. Vamos lá, vamos curar. Às vezes tem uns itens de cura, sabe? Que dropa. Esse jogo é bem legal, porque tem um monte de itens escondidos. Escondido, que normalmente você precisa passar pelo local. Aí o item de repente aparece, sabe? Beleza, vamos aqui. Não vou ficar coletando todos os itens. Não peguei nenhum dinheiro ainda. Ó, o bom é que eu tava apanhando, mas aquele negócio me curou, né? Ixi. Ó o medo. Ó, apareceu ali, mas não tem problema não. O negócio que eu quero zerar logo. Ó, a maga patológica desgraçada. Vai, desce, helicóptero. Eita. Fica com esse cabelo de beissola? Aí me quebra, né? Toma. O negócio dela é que ela solta o raio pra onde o cara tá, mas... Só mudar de lado, né? Mas ela tá me quebrando. Ó, tem um cantinho pelo menos pra fugir, né? Mas é bem facinho os inimigos, sabe? Eu acho assim, esse jogo, ele é difícil a princípio. Só que pra você dominar ele é extremamente fácil. Porque você treinar um pouquinho, descobrir alguma coisa ou outra, pronto. Ele... Ele... Você mata ele, sabe? Aqui essa fase já foi. Essa é a fase que o pessoal mais gosta. Pessoal, eu falo a galera que criou. Porque você tem que voltar nela umas duas vezes, pelo menos. Bora lá. Vou na fase do Himalaia. Porque tem esse... Esse life máximo que eu aumentei ali. E eu quero mais. Quero mais. Quero mais. Então vamos embora. Pra ficar logo com... Com mais... Mais energia, né? Pra não morrer tanto. Ó o body desgraçado. Esse body pula muito alto, bicho. Ice. E o cara ficar na neve preso aqui. É bem legal essa... Enfim. Essa diferença, né? Então às vezes você tem que tomar cuidado pra não... Bimbar na neve. Ô, amizade! Só foi falar em bimbar. Parece um negócio desse. Que formato de gelo é esse, amigo? Vamos lá. Eu gostava muito do desenho do The Tale, sabe? Eu na verdade conheci o desenho antes do gelo. Trapping the Ice. Não seria melhor Trap Under Ice? Pra ficar referência à música do... Metallica. Enfim. Aí eu gostava muito do desenho. E... Só que o Gibi... Eu não tive do... Acho que eu tive um do Tio Patinhas. Mas eu não... Não curtia muito da Disney, ironicamente. Da... Da... Story Quadrinho. Porque não sei. Eu acho que... Eu acho que... Por mais que tenha umas coisas que quisessem engraçadas. Eu sempre passei as histórias da Disney um pouco mais sérias, sabe? Assim. Querendo que for... Que seja crível a história. Toda amarradinha. Que... Enfim. Pra... Pra... Como se fosse um roteiro bem elaboradozinho, sabe? Tão elaboradozinho que não dá nem vontade de ver. Pelo menos pra mim, eu tô dizendo. Eu tô dizendo eu. Tô dizendo você. Tô dizendo eu. Então eu preferia uma coisa mais... Mais tolinha, assim. Como a Toma da Mônica e tal. Que tem umas besteirinhas. E a gente ria e tal. E pronto. Mas o desenho era diferente. O desenho era muito legal. Inclusive, eu torcia muito. Porque eu gostava muito do Pato Donald. Então eu torcia muito pra ele aparecer. Porque tem alguns episódios que ele apareceu. Eu ficava... Ah, que legal. Mas os sobrinhos dele eram muito legais também. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho, né? Porque eles sempre estavam no... No desenho. Tem muito personagem marcante ali. O Robopato. Eu esqueci qual é o nome dele... Do personagem normal. Mas o Robopato era muito engraçado. Ó, os irmãos metralha, né? Com uma coisa diferente. Ó, essa plataforma é do Mega Man. Essa plataforma é de algum Mega Man. Eu não sei se foi antes ou depois. Vamos pro chefe. Esse chefe, ele é bem tranquilo. Ele só fica pulando nos cantos. E quando ele fica no canto, ele... Derruba as bolas de neve. Ixi, bateu em mim. Mas eu tenho muita vida. Não tem como... Ele me matar, não. Pronto, só mais um e ele morre. Acabou. Beleza. Que basicamente o Tio Patinhas pegando grana, né? Tem alguns finais nesse jogo. Tem um final que você zera sem dinheiro nenhum. Um que você zera com uma quantidade de dinheiro. Alguma quantidade. E outro você com... Acho que é mais de 10 milhões. Eu não vou conseguir esse mais de 10 milhões, não. Mas a gente vai brincar de pega-pega aqui. Vamos na Amazônia, que eu acho que é a fase que todo mundo conhece. E essa fase, ela pra mim... Ela é bem nostálgica. Não por causa desse jogo também, mas... Lembra muito o jogo Cast of Illusion. Se eu lembrar, eu boto aqui na tela a parte. Tem um trecho que é bem parecido com esse aqui. Muito mesmo. Muito mesmo. E não foi da Capcom o outro. Não sei. Qual foi o primeiro? Não lembro. Passar em secreto, peraí. Vou mal. Eu tô só passando. Só passando. Calma, jogo. Ixi, abelhas. Tinham que ser abelhas. O legal é que tem vários caminhos. Cada caminho tem muito dinheiro. Essa fase é a fase que normalmente o cara começa nela, né? Porque é a primeira opção. E termina travando. Porque tem uma parte que diz, bicho, tu tem que ter 300 conto. 300 mil, eu acho. 250 mil, sei lá. É uma quantidade considerável pra você passar. Aí você tem que pagar isso pra passar. Isso é chato. Aqui é um esquema. Chama abelha. Porque só pode ter uma abelha por tela. Aí a abelha vai seguindo. Porque se você não fizer isso, a abelha vem pelo lado contrário. Então, eu já morri muito. Quem assistiu uma live aí do DuckTales minha, putz. Cansou de me ver morrendo ali. Aí depois o cara aprende o esquema do McDonald's, né? Fica tranquilo. Ali, ó. Esse bicho apareceu até no Darkwing Duck, né? Ele apareceu depois. Que é o... Putz, esqueci o nome dele. Ih, tá caindo. Peraí. Sobe. Pô, como é o nome dele? Ixi. Pô, esqueci. Coloca aí nos comentários. Esqueci o nome do coitado. Talvez eu lembre daqui a pouco. Capitão Boeing. Capitão Boeing. Lembrei. É porque eu li o comentário de vocês. Ô, amizade, mas é um vídeo gravado. Eu sou ninja. Só esperar aqui. Vai acompanhando ele. Quando ele pular, passa por baixo. Pau. Já era. Eu não sei se deu pra perceber, mas esse é um que eu gosto de chamar de gráfico Capcom. Que na época Capcom, eu não sei se usava mesmo engine, sei lá. Mas você sabe que basicamente programou de um jeito bem parecido. Vamos botar essa áfrica mais. Porque se você pegar esse daqui. O Tio Patinhas. Pega o, sei lá, Mega Man. O jogo Darkwing Duck. Aquele do Tic Tac, que é Chip and Dale. Little Nemo. Você vê que todos tem basicamente o mesmo tamanho. Ó, tá aqui a parada. Engraçado que antes não tava. Esse espelho só é saída. Beleza. Aqui é só pra você achar que tem muita coisa pra fazer, sabe? Vamos na African Mines. Esse jogo, ele tem um fator replay muito alto pra mim. Porque você pode... Tem vários caminhos pra descobrir os segredos. Então você pode tentar só ruxar, sair correndo, né? Ou você pode também... Tentar explorar. Beleza. Já que tá aqui, vamos pegar... O tesouro escondido. Beleza. Quase tô terminando aqui a fase. Já é o chefe, ó. Rapidão. Eu consegui acertar ele? Consegui, ó que legal. Esse chefe... Eu não lembro se era do filme. Tinha um filme que era muito legal também. Animação, né? Eu não sei quantos filmes tiveram. Eu sei que eu lembro que ia alugar... Incansavelmente um deles. A música tema é muito nostálgica. Ainda bem que colocaram no título a música. Beleza. Três conto. Agora acho que é a fase mais conhecida, né? Demora um pouquinho pro dinheiro passar. Ela... A lua. Essa música marcou muita gente. Pra mim, infelizmente, marcou mal. Porque eu joguei um joguinho desgraçado. Chamado... Eu wanna be the guy. E é... Aqueles jogos troll, né? Se eu lembrar, bota uma... Imagem aí... Desgraçado. E... Você morre muito. Morre muito. Morre muito. Morre muito. É cansativo, sabe? Deixa eu... Você tem que enganar o jogo. Ó. É o mesmo esquema daquela abelha. Se não tiver na tela, não existe. Só existe um, né? Você faz isso pra enganar ele. Ele faz isso também. E acerta como se fosse um golfe, né? Aqui é o seguinte. O esquema é que você precisa... É... Ir pela direita topado. E chegando lá... Vem. Tem uma parte bloqueando. Aí você precisa pegar uma coisa pra destruir aquilo. A gente pegou uma chave. Vai pegar um item daqui a pouco também. Pra poder... Um amigo da gente destruir. Ó. Então vamos embora. Ele tá aqui, inclusive. Beleza. Gizmo. Gizmo é o robopato. Parece esse cara, na verdade, né? Vamos lá. Aqui tem um segredo. Eu vou até mostrar só pra... Né? Segredinho, né? Por que não? Aqui, apesar que é espinho... Quando o Kika não tem problema. Agora eu vou fazer uma coisa que vai parecer estranha, mas eu vou me matar. É porque demora muito você voltando, sabe? E aqui você se mata. Vai rapidinho do começo. Porque eu ia ter que fazer aquele caminho que eu fiz todinho pra cá. De volta. Eu, na verdade... Não tem mais a cura. E aí, na verdade, eu queria chegar só aqui. Pra seguir o jogo. Aí ia demorar muito. Não vale a pena, tá? Beleza. Essa parte é meio perigosa. Ixi. Não tem aqui a parte do robopato. Eu gosto de pular pra fingir que o tiro não vai pegar em mim. Ele falava... Baboseira, baboseira! Que eu acho que foi o professor Pardal. Ah, eu vou botar uma palavra aqui que ninguém usa. Mas era tipo o bordão dele. Baboseira, baboseira! Ele, de repente, a armadura entrou nele lá. Era tipo um robocop muito louco. Era legal. Eu gostava das histórias, sabe? Esse ratinho ali, às vezes, é aloprão, sabe? Quando ele pula é melhor. Que é o tempo da invencibilidade dele acabar. Aí, morreu. Ótimo. Se ele ficar só pro lado e pro outro... Dá trabalho, sabe? Mas já foi. A gente já tá com dinheiro bom. A gente tá quase acabando. É bem rapidinho mesmo. Quando o cara não fica explorando muito. Mas eu acho que mesmo se você explorar muito, demora umas meia hora. E souber o que tá fazendo, né? Pra vocês. Qual é a plataforma que vocês mais gostam, assim? Pra, de repente, tá vendo pra trazer mais vídeos desse tipo. O Mega Drive, o Super Nintendo, Ness ou o Master System? Vão falando aí. Coloca nos comentários. Ó, eu volto de novo na Transilvânia. Mas agora a gente tem que ir no caminho que é o do bicho lá. Sai, o Guinho tá sequestrado ainda. A menina ia falar isso. Que é o do chefe. Que era a menina, né? A maga patológica. Pior que aqui... Pior que aqui o teto tá baixinho, sabe? Pronto. E tesouros escondidos que dá um milhão de pontos. Eu acho que eu peguei todos. Eram dois só. E peguei esses dois itens de aumento da vida. Porque o resto é muito dinheiro, sabe? Mas tem bastante. Ó, você viu que já passei ali. Não tem de novo. Pronto, esse chefe, ele é... Cadê ele? Ele é chato, porque o morcego às vezes voa muito. Muito alto. Muito alto. Não dá graça, né, amigo? Ô, rapaz. Já que eu fui acertado... Aê, finalmente. Esse é porque tá no mais difícil. O bicho tá aloprando. Não quero não. Assim não quero não. São cinco porradas, eu acho. Mas a gente tá mais ou menos no mesmo nível. Aê, caralho. Matei. Deixa eu ver o time aqui, viu? Eita, é. Acho que eu consigo. Porque agora tem que subir mais rápido, né? Eita, é o rival do Tipatinhas. Porque o Tipatinhas é muito avarento. Só sei que esse cara é muito avarento e chato. Sei lá. Não lembro a lógica dele. Pronto. Enzerei o jogo, tá? É rapidinho, curtinho. Ele terminou se abaixando, coitado. Aí esse é o final do meio, digamos assim. Na verdade, fazer o final que você não tem nenhum dinheiro é muito difícil, sabe? Porque toda fase você ganha um milhão, aí você tem que... Em fase que gasta esse dinheiro, não lembro como é que é que faz. Você tem que fazer alguma parada aí pra gastar. Eu realmente não lembro aqui. Coloca nos comentários se vocês lembram. E o outro é com 10 milhões. Eu acho que é acima de 10 milhões. Posso estar equivocado. Que aí ficou uma parada bem diferente. Mas aqui tem um negócio legal, ó. Ele fala... Ah, viva! Tipatinhas. Nós estamos felizes que você achou os tesouros, mas... Não se esqueça que nós ajudamos também. Isso quer dizer o quê? Na meu ver, como se fosse... Me passa um pouquinho... Me passa um pouquinho desse tesouro. Aí quer que eu... Olha o que o... Tipatinhas responde. Ah, é verdade, rapazes. É... Eu não teria conseguido sem vocês. Eu realmente sou o pato mais rico do mundo. Eu não sei se a ideia do... Se o cara que escreveu não sacou o trocadilho, ou ele fez de propósito. Porque aqui tá como se fosse... É... Eu agradeço a vocês. Vocês são minha família. Então eu sou um pato rico. Só que, na verdade, dei a impressão que ele é mais avarento ainda. Tipo... Muito obrigado. Bom trabalho. Tá ligado? Amizades, fico por aqui. Escrevam nos comentários aí o que vocês acham desse jogo. Quais foram as suas experiências. Que no próximo vídeo a gente continua. Ou em uma live também. Até mais. É... É... Tchau.